Olha, agora eu vou falar de diversão de lazer. Você já escutou colocar aí na sua televisão uma TV por assinatura completa, a pioneira em matéria de TV por assinatura. Pioneira em TV por assinatura, a TVA. TVA, tudo bom, PH? Tudo bom. Tranquilo, TVA? Tranquilo. Só falar com o PH e com a equipe do PH. Olha, é o seguinte, a TVA tem uma novidade, agora são mais cinco canais, cinco novos. Seis novos canais. Seis novos canais. Seis novos canais. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça, vai. Nickelodeon, Discovery Kids, Fox Kids e... Acertei, e é o nome, viu? Cinemax, canal de filme Cinemax. Cinemax, ok? E também Travel Channel. Então, tem canal de viagens e entretenimento, tem muito... Pra quem gosta de cinema, televisão, é muito legal mesmo. Passadores de Hollywood. Os bastidores, né? Discovery Kids, você conhece o Discovery Channel, acha sensacional? Você vai adorar Discovery Kids, por quê? É a mesma filosofia, a mesma qualidade voltada para as crianças, tá? Para a garotada. Para a garotada. Então, é uma verdadeira aula de história, é, meu, ó, é muito bom, você vai gostar mesmo. Nickelodeon, tem um monte de produções, é, voltadas para a criança, numa linha mais educativa. Quer dizer, só canal bala mesmo, já deixa eu ver se você vai gostar. Cinemax, um canal de filmes, mais de um ano. De filmes, legal, mais de uma opção. Da assinância da TVA. Né? Então, vamos falar do preço de adesão e assinatura. Preste bastante atenção. Taxa de adesão a partir de quanto? A partir de 69, você fala a região, liga pra gente, explica direitinho a região que você mora. A partir de 69, a taxa de adesão. Taxa de adesão. Depois, mensalidade, a partir de quanto? A mensalidade, a partir de 29,90, nós temos quatro pacotes. Isso, a TVA tem quatro pacotes diferentes. É isso aí. Você vai ver qual cabe melhor aí, pra sua necessidade, tá ok? Então, o que que você faz? Ai, meu Deus, perdi o telefone. Fala pra mim. Liga pro 829-8000, você recebe também a revista todo mês. Tá. E um cupom com desconto em vários estabelecimentos. Repete o telefone? 829-8000, liga pra gente e faz sua assinatura. TVA, não perca. Tchau.